E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E em primeiro lugar, queria agradecer que batemos a primeira meta Aqui de inscritos no canal, que foram 100 inscritos Uma meta até baixa, mas foi a primeira nossa meta A segunda meta são mil inscritos A gente vai assim, de um zero a cada um zero no final Eu ainda não comentei muito sobre o tema da semana Ontem um vídeo foi para introduzir, uma vez foi que apareceu várias vezes aqui no canal A Amanda Então o tema dessa semana é a produtividade Conseguir fazer com que o tempo limitado que a gente tem a cada dia seja mais produtivo Seja mais bem empregado na realização das tarefas que a gente precisa fazer Então nesse vídeo eu resolvi também dar algumas dicas que podem ser interessantes Para você organizar melhor o seu dia Que são coisas que eu estou tentando aplicar aqui, principalmente nessa semana Desde o início do ano, algumas coisas eu fui tentando adaptar Umas fracassadamente, outras muito bem Mas de qualquer forma aqui eu vou dar as principais dicas Que foram muito boas e que deram certo para aumentar a produtividade Antes de mais nada, tem uma questão que precisa ser falada Que é muito importante e que serve não só para a produtividade, mas para vários aspectos Exercício físico, boa alimentação e sono São três coisas que precisam existir para que você seja uma pessoa mais produtiva Eu muitas vezes falho principalmente na parte de sono É algo que eu estou tendo que trabalhar mais Foi a primeira semana, a primeira coisa que a gente tentou implementar aqui E de alguma forma eu consegui, de outra fracassei totalmente Mas o Karatê de manhã que eu comecei a fazer, seis e meia da manhã Com certeza ajuda um pouco mais nesse processo de dormir Tentar dormir um pouco mais cedo Vamos dizer que ao longo dos dias eu saí de dormir às quatro, cinco horas da manhã E passei a dormir uma, duas Então vamos lá, dia número um para você ficar mais produtivo Crie um processo em que você escreva as suas tarefas E consiga olhar para elas e administrar elas Ter um processo na realização das suas tarefas Existem vários softwares que ajudam a gente a fazer isso Tanto no celular quanto na web Mas o que eu... Mas tem dois que principalmente eu acho que são muito bacanas Em primeiro lugar é o Asana e em segundo o Trello Eu gosto muito dos dois Em primeiro lugar porque eles são gratuitos Nas ferramentas mais interessantes que você precisa E mais do que isso eles são fáceis e limpos de se usar Tem muitos softwares aí que sejam pagos ou mesmo gratuitos Que são impossíveis de se usar Porque são tantas ferramentas, tantas coisas que você tem que prestar atenção E que no final você está mais tempo gastando para organizar o próprio software Do que para realmente fazer suas tarefas Eu recentemente, essa semana na verdade Eu mudei do Asana para o Trello Porque até o Asana estava ficando um pouco a mais do que eu precisava Eu precisava claramente de uma coisa simples, rápida e fácil Para conseguir fazer as tarefas Depois eu vou colocar um link abaixo depois Para um tutorialzinho que eu vou fazer no canal da Iglu A respeito de como utilizar melhor o Trello Dica número 2 Eu acho que é interessante, eu li uma vez um livro que destrinchava os tipos de tarefas que a gente tem no nosso tipo Tarefa A, B, C e às vezes D São os níveis de importância das tarefas Então a gente em geral sempre tem aquela tarefa A Que a gente fala, não, eu tenho que fazer isso aqui, é muito importante, é complicado, é grande Mas aí você tem as tarefas B, as tarefas C e até as tarefas D, por exemplo, levar o lixo Vamos dizer que essa é uma tarefa D Aí a tarefa C seria algo do tipo Ah, responder um e-mail Aí a tarefa B seria Ah, fazer um outro trabalho que não é tão complicado como a tarefa A E no final das contas a gente se ilude no dia fazendo as tarefas B, C, D E acaba que no final das contas a gente não conseguiu fazer a tarefa A Que seria a mais importante, aquela que a gente teria realmente que fazer Então, algo que é bacana começar a trabalhar é pegar a tarefa A e fazê-la em primeiro de tudo Deixar as outras tarefas para depois Mesmo que elas sejam rápidas, às vezes você pega a tarefa A, se enfia nela E quando você consegue terminar ela, já as coisas vão se desenrolando muito mais tranquilamente Porque você já não tem mais aquela tarefa cabulosa para se preocupar Tica número 3 Desligue as distrações Eu recentemente instalei um aplicativo tanto no meu celular quanto no meu computador Que chama Forest Ele é parecido com um muito famoso chamado Freedom Que basicamente ele desliga o seu acesso à internet O Forest ele não consegue, ele não tem esse tipo de funcionalidade De realmente desligar qualquer contato com a internet Mas você escolhe alguns sites, alguns aplicativos e fala assim Eu não posso entrar nesse aplicativo durante os próximos, sei lá, 50 minutos, 1 hora, 3 horas Independentemente, você escolhe o tempo e fala assim Eu não vou conseguir acessar esse tipo de funcionalidade, aplicativo ou mesmo a internet Nos próximos minutos, horas e por aí vai Então é muito bacana porque te impede de distrair Grande parte do problema que a gente tem hoje é que a gente está aqui Aí vem aquela notificação, você olha lá, ah, o e-mail Aí você responde no meio do seu trabalho Aí vem notificação do joguinho Você vai aqui abrir um baú, por exemplo, do plástico real ou qualquer coisa assim Né, que, no caso, é o que eu jogo Mas então esse é um tipo de coisa que se você se força pelo menos a não mexer com isso Já aumenta a sua produtividade imensamente Pra gente ser produtivo a gente precisa de tempo numa tarefa Tempo focado, tempo sem qualquer tipo de distração Que é aí sim que você consegue desenvolver num trabalho Quando a gente fica distraído demais e parando toda hora Até você retomar um pensamento, uma linha de construção ali Já demora mais tempo e quando você vê o tempo já passou e não deu pra fazer nada Dica número 4 é algo que eu, inclusive, estou fazendo nesse momento Que é blocar as tarefas Colocadas em blocos assim Então, por exemplo, em vez de eu gravar apenas um vídeo agora Vou gravar esse, vou gravar um outro, vou gravar um terceiro, quem sabe Enquanto tiver luz natural, né Porque, infelizmente, aqui eu não tenho um equipamento de luz bacana Mas você conseguir colocar o seu trabalho em blocos fechados de trabalhos similares Então, você vê, em vez de você fazer apenas um texto, você escreve Ou então você faz um site, você faz vários, um atrás do outro Claro, mas se for uma coisa de 10 horas de trabalho Uma coisa que você faz, você faz ela Mas, de qualquer forma, é não distrair no seu trabalho Lembra um pouco a nossa dica número 3 Mas é que você pega um tempo do seu dia e fala assim Esse tempo, vou colocar um bloco de trabalhos similares, repetidos nele Se você já respondeu e-mail, em vez de você responder um e-mail às 10 da manhã 3 da tarde, 8 da noite Você responde todos ali de manhã E ao longo do seu dia, você vai continuando com outros tipos de blocos de produtividade similares De trabalhos similares juntos Isso serve até também quando você for fazer as tarefas B, C, D Porque aí você consegue pegar, por exemplo, várias tarefas D e resolver elas todas de uma vez Então, existe uma certa organização, que aí depende de cada caso Mas a ideia é você conseguir colocar mesmo em blocos similares de trabalhos ou de categorias Para que não haja também esse tipo de distração E a última dica é algo que já foi até tema aqui do nosso vlog Nosso canal em uma das semanas Na parte de foco, que é não fazer multitasking Ou melhor, agora, depois de passar por uma semana tentando não fazer multitasking Eu digo que é melhor você ter consciência de onde você aplica sua multitarefa Porque nem sempre é realmente mais produtivo você só focar em uma coisa Tem hora que é legal você, enquanto está fazendo isso Às vezes tem que esperar uma coisa acontecer aqui, você já pega outra Mas a ideia de você não trabalhar com multitasking é importante Porque o trabalho, quando ele é feito com meia atenção sua, ele não vai ser bem feito Então, se você quer fazer um trabalho bem feito, você tem que ter total atenção naquilo que você está fazendo Não tem como você, às vezes, no meu caso, por exemplo, fazer um site Ou escrever um artigo de blog, ou mesmo gravar um vídeo Enquanto eu estou, às vezes, querendo olhar o celular Querendo fazer um outro tipo de trabalho, responder um e-mail Os temas acabam que eles vão se misturando, as dicas Porque todas funcionam nessa questão de você ser mais atencioso, focado E colocar o seu foco no lugar certo Eu acho que grande parte da produtividade está envolto dessa máxima De você ter a atenção necessária e o foco necessário para conseguir pegar a tarefa necessária A tarefa mais complicada, a tarefa mais importante de cada vez Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal para não perder os próximos Avaliem aqui o canal que ajuda bastante E também, claro, deixem um comentário Comentando alguma curiosidade, alguma coisa bacana Ou então alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal também Oi Só um segundinho Pera aí, estou gravando Pera aí, estou gravando E aí, eu vou gravando E aí, eu vou gravando